Será que eles sabem qual que já passou e ninguém pegou? Devemos saber. Ah, tem mais dois gringos lá no final. Agora com a boca cheia. Vou ficar comendo esse aqui. De tuna, parece. Bom amor. Esse bagulho aqui, ó. Esse bagulho aí ninguém come. É, essa lenda que é ovo. É, tá escrito ali. É só um omelete frio. O melhor é o de salmão, só em computários. Tem um salmão com cebola e uma maionese. É muito bom. É. Tá ali o tiozinho botando um fresco. Cervejinha. Eu vou comer mais um de salmão. Aí eu entro de cama, mas eu tô tranquilo. É, eu comeria mais um de salmão também. É, eu comeria mais um de salmão também. Tchau. Obrigado.